Essa maratona de dança é especialmente difícil porque não tem intervalo. O casal que vencer, dois controles remotos, aquele que desligar a TV, o controle que funciona, é o líder e ganha a televisão. E o anjo ganha o DVD. Atenção, 3, 2, 1, solta o som! Atenção a todos, saímos aprendendo. Valeu, 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 valeu! Gente, boa sorte! Estamos indo! E até amanhã cedo, não vou ficar aí mais pra aquele. Falou, já! Vai, 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 vai! Desculpa, a gente ganha, a gente vai ganhar de qualquer jeito, calma. Eu sou uma liderança hoje de manhã. Pô, eu tô, não vou. Valeu! Tá na mão das mulheres agora, meninos! Esquece a televisão, esquece o líder. Você vale muito mais que isso. Gustavo, você vale muito mais que isso. Vamos sair, você já foi uma guerreira. Nós fomos os guerreiros. Vamos lá. Para, tá bom, pai, vai. Não dá. Vamos lá, fraco aí hoje? Acabou. Fala, vai, vai, vai. Vai, tem que correr agora. Sou primeira, sou a primeira. Pega a água aí. Pega a água lá, pega a água lá. Ah, eu quero gostar mais! Tchau! 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 Obrigado.